E aí galerinha do canal! Vlog do Tiozão Mundo! Vocês podem ver que eu tô até com bruxo de frio, né? Porque tá fazendo um frio aqui na minha cidade, vai me tirar pica-pau do oco da árvore. Então, gente, pra continuar nosso vídeo aí de brinquedos aí mostrando pra vocês aí a coleção colecionada que eu ganhei de quatro quantos meus do canal aí que vocês estão acompanhando aí, já viu aí o primeiro vídeo aí e eu mostrando as embalagens, mostrando o squad aí do... a tropa de elite aí do... da SWAT aí. E agora, né? Vamos estar mostrando aí pra vocês aí a coleção de Marvel e DC que eu ganhei. Podemos dizer que é mais Marvel do que DC, né? Porque tem poucos personagens da DC que veio, mas são 18 personagens. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço. Os que eu não conheci, eu vou estar comentando com vocês aí, pra vocês deixarem um comentário aí. Se você conhece quem que é esse personagem, tá comentando aí, quem que é o personagem. Se souber a história dele, pode comentar a história dele também. Se souber os poderes dele também, se em caso ele tiver poderes, pode comentar também. E vamos que vamos, né? E também, continuando, né? Pedindo pra vocês aí, se vocês puderem doar algum brinquedo aí pro nosso canal aí, pra gente colocar no nosso cenário, pra gente poder fazer uma coisa bacana aí futuramente, que esse canal que já tem 4 anos de história, vai completar 5 anos e eu tenho 10 anos de youtuber, né? Infelizmente ainda não sou conhecido, vocês sabem, mas já estão chegando aí. Logo, logo, se Deus quiser, né? Vão chegar pelo menos a 3 mil inscritos, né? Quem sabe aí, Deus abençoando, que tudo é da vontade de Deus, a gente consiga muito, muito mais. Então, vamos lá, então. O flash tá meio, meio, meio alto aqui, né? Porque tá meio escuro aqui em casa aqui, e por isso, às vezes, eu acho que vai dar uma probleminha na hora que eu for mostrar o boneco assim, não pra vocês, vocês vão estar vendo normal, mas como o flash tá no olho, eu vou ficar com o olho meio, meio escuro, então, talvez eu não vou enxergar o boneco direito, mas eu vou estar mostrando pra vocês aí e vocês comentam. Então, vamos ver o primeiro boneco aqui, é da Marvel, né? Que é o Arcanjo, vocês podem estar vendo aí, o Arcanjo, em seus detalhes aí. Segundo que a gente vai estar pegando, também é da Marvel, essa vem com base, é a Capitã Marvel, que vocês estão fazendo sucesso aí, teve seu filme solo e tudo mais, aí vocês podem estar vendo aí, e também participou do vídeo dos Vingadores. O próximo também é da Marvel, X-Men, esse aqui é o Apocalipse, vocês podem ver aí com a sua armadura aí, o peitoral e tudo mais aqui, e ele tem uma capinha aqui. Então, os que eu vou conhecer, eu vou falar no nome e poderes, vai precisar falar que vocês, os mais conhecidos não sabem quais são os poderes dele. Só os mais que não tá tão conhecido assim pra gente saber. o próximo aqui, o próximo aqui é o Tocha Humana, sem estar transformado em Tocha, do Quarteto Fantástico, vocês podem ver aí, ele tem uma chama na mão, muito bacana. O próximo aqui também é do Quarteto Fantástico, é a Mulher Invisível. Vocês podem ver aí, Mulher Invisível. O próximo também é do Quarteto Fantástico, o Senhor Fantástico. E agora nosso Quarteto Fantástico, pra ter ele completo só falta o Coisa. O Coisa, infelizmente, a gente, a gente ainda não tem em boneco de Lego. Eu tenho Coisa em boneco de super-heróis mesmo, só que maior, não é de Lego. Mas pra completar nossa coleção de Lego aqui, do Quarteto Fantástico, tá faltando o Coisa. E aí a gente tem aqui o Gavião Arqueiro, com a roupa do Ronin. Muito bacana, a máscara dele tá aparecendo a mais do Homem de Ferro. Deixa eu baixar, baixar a mãozinha dele aqui, tirar a espada dele aqui pra vocês verem. Tá aparecendo a máscara do Homem de Ferro. Bacana. Aqui temos a Pepper Potts, com a roupa do Resgate, que é a roupa do Homem de Ferro feminina, que o Tony Stark fez especialmente pra ela. Só que ela não tá com a a máscara da armadura, né? Também tá soltando uns lasers pela mão. Temos aqui o Homem Calendário, que é da DC. Esse aqui eu conheci ele só por nome, não por... por nome e aparência, né? Mas não sei os poderes dele. Se você souber qual que é os poderes do Homem Calendário, deve ser um personagem normal, porque ele é inimigo do Batman, né? Então os poderes... se ele tiver poder, os poderes dele deve ter a ver com o tempo, né? Porque é Homem Calendário, então deve ter a ver com o tempo. Se ele não tiver poder, é... é isso aí. Mas eu acho que ele não tem poder, porque ele ser inimigo do Batman. O próximo aqui, é o Thanos. O Mini Thanos é menor que os Lego normal, olha só pra vocês verem. Um Lego normal, Ronin aqui, e olha o Thanos, olha a diferença de tamanho, olha pra vocês verem a diferença. Esse aqui tá menorzinho, o Thanos era pra ser maiorzinho, né? Só que tem outros Thanos maiores, né? E aqui vocês podem ver que ele tá com a manopula, né? Manopula do Infinito. Vamos pegar aqui... da DC, inimigo do Batman, né? Que é o Charada. Tá sem o bastão dele de interrogação, achei bem... bem chatinho isso, não ter vindo o bastão dele, mas é isso aí. Alguns vêm com... vêm com seus acessórios, alguns não vêm. vêm. Também da... da Marvel, Feiticeiro Escarlate. Vocês podem estar vendo aí, Feiticeiro Escarlate. E ela vem com umas magias na mão. Próximo aqui, eu não sei se é Marvel ou se é DC, mas tipo um monstro entregador de pizza. você pode ver aqui abrindo a viseira dele, é tipo um monstro entregador de pizza. É o... Monster... Monster Boy. Monster... ah, sei lá. Monster Motoboy. Monster entregador de pizza, sei lá o nome dele. E o outro aqui é o Thor, né? Com aquela... Aquele novo visual, né? Esse aqui é o Dr. Ragnarok, né? Soltando uns raios pela mão. Esse daqui é da DC, o Homem Borracha. E ele tá até com uma notinha de dólar aqui no... Na sua plataforma, né? Pra quem não sabe, o Homem Borracha, ele... É parceiro do Batman. Em algumas histórias. E... Apesar de ele ser super-herói, ele é muito viciado nisso aqui, em dinheiro. Então, ele não pode ver um dinheiro dando sopa que... Já que é pra ele. Próximo aqui... Eu não sei quem que é esse. Se é Marvel ou se é DC. Não sei qual que são os poderes dele. Se você souber aí, você comenta. Esse aqui também, eu não sei quem que é. Se é Marvel ou se é DC. Se vocês souberem aí, vocês comentam. Esse aqui, eu sei que é Marvel e... Só que eu não sei o nome dele, mas pelo símbolo que ele tem no peito ali... Ele deve ser inimigo do Punho de Ferro. Que é a mesma marca que ele tem no peito ali. É a marca que o Punho de Ferro tem. E... Deixa eu ver se tá faltando mais algum. Ah... Que eu vou estar mostrando no outro vídeo aí pra vocês verem aí. Que eu também ganhei o carro do Batman. Aquele lá do filme Cavaleiro das Trevas. Então, a gente tem que montar ele que ainda tá nas pecinhas ainda. Então, veio o Batman junto, né? Com o carro, né? Dos... Cavaleiro das Trevas. E veio o Batman junto. Só que o Batman eu já tinha. Mas não com essa... Com essa... Como eu posso dizer? Com essa coloração de roupa. Coringa. Então, o Batman. E o Coringa que eu não tinha nenhum tipo de Coringa. E esse Coringa aqui é o Coringa Presidiário. Pode vir aqui, tacar o Gema. Roupa laranja de presidiário. E é isso aí. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Do canal. Vlog do Tio Zambio. E vamos aí. Está continuando aí. Mostrando mais brinquedos durante essa semana aí. E se você sentir sensibilizado aí. Queria ajudar o canal. Queria ajudar o vlog. Também. É... Deixar uma mensagem. Alguma coisa aí. Se sinta-se à vontade. Deus tocar no seu coração aí. E... O que eu queria dizer pra vocês. Se vocês não puderem ajudar o canal financeiramente. Só de você dar like. Só de você compartilhar com seus amigos. Só de você estar assistindo o vídeo inteiro. Já ajuda muito o canal. E se você puder ajudar com alguma... Algum valor. Também ajuda bastante. E se você não puder ajudar com dinheiro físico. Você pode ajudar assim como... Algumas pessoas já tem me ajudado assim. Que é dar nos brinquedos. Então. E vocês aí. Continuam vendo nossos vídeos aí. Que eu estou preparando com muito... Amor e carinho pra vocês aí. Apesar de nosso canal não ter tanto assim... Em expressão assim... Pra... Pros públicos assim. Mas... Não ter tantos recursos também. De câmera. Edição. Essas coisas assim. A gente está na luta aí. Há 10 anos aí. É um sonho meu. De ser youtuber. Ser um youtuber conhecido. Muitas vezes o sol não brilha pra gente. Assim né. Nesse ramo. Mas... Independente. Das coisas. A gente estamos aí. Realizando o nosso sonho aí. Que é o sonho meu. De ser youtuber. E a gente vai continuar com esse trabalho aí. Já estamos chegando no nosso canal. Pra quem não sabe. Quase 600 vídeos. Estamos quase chegando aí. A 600 vídeos. Logo, logo aí. E... Que Deus abençoe a gente aí. Que muitos mais vídeos. Vem aí. Que a gente chega um dia aí. E... Fazer um especial aí. De mil vídeos no canal. Então eu fico com Deus aí. Um forte abraço. E é isso aí pessoal. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.